Quero te tocar mais uma vez Quero te sentir toda em meus braços Ocupar espaços no teu coração Te beijar, te abraçar, cheio de paixão Te sentir todinha em minhas mãos Ter teu corpo nu, bem coladinho ao meu Desarrumar tua cama, manchar os teus lençóis E bem baixinho sussurrar, delícia é só pra nós Chega de sofrer, chega de perder Viver de solidão é ruim pro coração Então dá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, sem medo de sofrer Dá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, quero você Quero te tocar mais uma vez Quero te sentir toda em meus braços Ocupar espaços no teu coração Te beijar, te abraçar, cheio de paixão Te sentir todinha em minhas mãos Tem teu corpo nu, bem coladinho ao meu Desarrumar tua cama, desarrumar tua cama Manchar os teus lençóis E bem baixinho, bem coladinho ao meu E bem baixinho sussurrar, delícia é só pra nós Chega de sofrer, chega de perder Viver de solidão é ruim pro coração Então dá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, sem medo de sofrer Dá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, quero você Chega de sofrer, chega de perder Viver de solidão é ruim pro coração Então dá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, sem medo de sofrer Tá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, quero você Tá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, sem medo de sofrer Tá pra mim, dá gostoso sim Me dá o teu amor, sem medo de sofrer